Basta olhar você Eu ainda te amo e nada acabou E se você voltar, a gente vai se amar Quero ter um mundo feito só pra nós dois Amor, venha comigo, não deixe pra depois Quero ter você comigo Quero ter você comigo Quero ter você comigo Quero ter você comigo É a banda brucelose Basta olhar você pra ver que não passou Se a gente se tocar, você vai ver amor Que eu ainda te amo e nada acabou E se você voltar, a gente vai se amar Quero ter um mundo feito só pra nós dois Amor, venha comigo, não deixe pra depois Quero ter você comigo 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 Quero ter você comigo